Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa mano, tô daquele jeito No pique do Goiás Pra quem não sabe o escape da moto quebrou Tá rachado Tá um barulho diferente, tá ligado? Tô indo ali agora Pagar uma multa Não é nem tem multa não mano Essa não deu tempo de recorrer Mas geralmente eu recorro, tá ligado? Pra quem pergunta o que eu faço com as minhas multas Eu recorro Eu uso Eu uso o escritório de advocacia Pra recorrer a essas multas Tem vários escritórios Mas esse que eu uso é bem firmeza É defeito de multas Se você quiser recorrer também Se você é aqui do Paraná Os caras recorrem multa de qualquer lugar Do Paraná aqui Só você entrar em contato Eu vou deixar os links De contato aí abaixo Se você puder dar aquela moral Segue a página do Facebook deles lá Os caras tem me ajudado grandão E vamos que vamos mano Nossa, tá um barulho muito louco A moto aparecendo a CB1000 Eu gosto de recorrer assim Com esses caras aí Porque eles fazem metade do preço E não é por causa de bagulho de YouTube não Tá ligado? Eu tô falando aqui nesse vídeo Porque o cara é camarada mesmo Tá ligado? O Leandro O cara é gente boa O cara já Tipo assim Eu liguei pro cara Eu liguei Primeiro as multas que eu tomei Eu liguei em uns escritórios E pá De advocacia Que os caras recorrem Tem vários escritórios Que faz isso E mano Os caras É sempre um converseiro fiado Tá ligado? Tipo assim Não Que você tem que marcar horário Que isso Oi? Eu tô assinando Ah Os caras Sempre no converseiro fiado Você tem que Você tem que ligar Marcar horário Se caralho não Você liga lá mano O cara já manda real Direto pra você no telefone Tá ligado? E o cara fala um preço massa O cara não fica abusando Que nem A multa de escapamento Que eu tomei Que eu fui recorrer Eu liguei numa Numa outra aqui De Londrina aqui Tá ligado? E aquela enrolação Do caralho Tá ligado? Não Você tem que vir aqui Não Você tem que vir aqui Não fala nada pro telefone Um descaso da porra Né véi E Barueiro da porra mano Oi? Barueiro da porra É nóis Lá do trampo Humano Gente E aquela enrolação Tá ligado? O maior descaso da porra Eu ainda quis cobrar Quentão pra recorrer A multa Tá ligado? Coisa que você faz Que você faz com Com facilidade Pra quem tem conhecimento Em advocacia Né? Lógico Tem que virar aqui Tem que traçar no meio do centrão E Nesse escritório aí Comigo ficou duzentos Tá ligado? Mano Os caras são muito firmeiros Então Dá aquela moral lá Fala que Que veio por mim Se você for recorrer Fala que você veio por mim Que O cara dá mais um desconto ainda Tá ligado? Faz precinho E vale a pena E o bagulho Mano Vamos encostar ali No centro ali Ficar espertão Porque essas horas Fiscalização é má Pra nós tomar mais multa Tá fácil Nossa senhora Que mina queda ali Multiplica senhor Eu tenho que parar Numa lotericazinha Que tem ali Que é direto Pra esses negócios De detran Tá ligado? É mano Porque você comprou xj Você fica Você começa a manjar Desses bagulhos Você vive pagando multa? Eu vou fazer um vídeo Falando Quantos que eu tenho de multa Já já eu faço Relaxa Vou fazer tipo Vlogzinho Tá ligado? Explicando bem certinho Eu sei que é mais de um conto Tá ligado? Mais de um conto É? Você tá achando que é É doido Mais de um conto De multa Meu Deus Que cara louco Nossa mano O barulho da moto Quebrado assim Fica diferentão Fica parecendo Uma CB1000 CB1000 do Diego Tem um barulho grossão Tá ligado? Ó Engraçado que sem a ponteira A moto faz menos barulho Do que com a ponteira Ponteira sim A ponteira A moto faz Estimula a moto Fazer mais barulho Parece que é tipo Um suplemento Pra ela Tá ligado? Berra Fia vai Tá de ponteira Berra Sem escape Vai menos barulho Eu não entendo Tá ligado? Tá bem grosso O barulho Já vou mandar arrumar Porque senão Eita porra Ruim de bolé E morrer na moto Agora eu quero saber Como que eu paro Lá onde que eu tava Onde que eu tava não Lá onde que eu tenho que ir Agora ferrou mano Não lembro Não lembro Onde que era o bagulho Eu sei que é bem no centrão Tá ligado? Em frente O calçadão Eu tenho que subir ali Daí eu Vai ouvir Vem comigo mano Não esquece de acompanhar A página do Face Que eu vivo postando Os bagulhos do canal Daqui a pouco Vão falar que Que meu canal Usa boot Tá ligado? Tá com 22 mil Serguidor E o canal Com 210 mil É aqui ó Naquela rua ali Subindo Descer aqui Deu vir ali Mas o barulho Fica bonito Grossão Você também Tá achando que as meninas Não se impressiona desse jeito Também Show Esse é até um leão Fih É um moto É um barulheiro Caramba Você dá um aceleradinho O cara faz assim Você acelera o cara Bonitinha no carro Multiplica Pra saber onde que eu paro Meu motocão Tu nada aqui Minha motoca Zica Choveu O chão tá limpinho Sei não Isso vai tá perto Paradinho ali Que bosta Acho que ali não Não tem onde parar A moto ali Vamos virar aqui Esse é bichinho Essa viradinha aqui Aí sim É um bialho Dando um salve Aqui ó O lugarzinho Pra parar a moto Aqui ó Vai parar Deixa eu achar Tá aqui no bagulho Aqui mesmo Aqui mesmo Mota pesada Da porra E vamos lá Pagar a multa Né cuzão E é isso aí galera Vou terminar o vídeo Por aqui Muito obrigado A todo mundo Que tá aí acompanhando E é nóis Valeu Fui E é isso aí Obrigado.